Tutorial Vinculação do DJI NEL Este tutorial mostrará como vincular o DJI NEL a um novo controle remoto DJI RCN3, ao controle DJI RC Motion 3 e também ao óculos FPV DJI Goggles 3. Caso tenha comprado o Combo Fly More, o controle já vem vinculado de fábrica. Em outros casos, para usar um novo controle remoto com DJI NEL, certifique-se de executar a vinculação antes do uso. Ligue o DJI NEL e o controle remoto. Certifique-se de que os dispositivos estejam a 0,5 metros um do outro durante a vinculação. Conecte o controle remoto ao smartphone e execute o DJI Fly. Toque em Guia de Conexão no canto inferior direito da tela inicial no aplicativo e selecione o modelo do dispositivo. Seguindo as instruções, pressione e segure o botão Liga e Desliga no DJI NEL até que ele comece a apitar e toque no botão de vinculação no aplicativo. Assim que a vinculação for bem-sucedida, a visualização ao vivo será exibida no aplicativo. Vinculação aos óculos O DJI NEL pode ser vinculado aos óculos e controlado usando um controlador de movimento ou um controlador remoto FPV. Todos os dispositivos precisam ser vinculados antes do uso. Ligue os óculos DJI NEL e o controle de movimento. Certifique-se de que os dispositivos estejam a 0,5 metros um do outro durante a vinculação. Pressione o botão 5D nos óculos para abrir o menu dos óculos. Em seguida, selecione Status para verificar o modelo do dispositivo exibido na parte superior do menu. Selecione Switch no canto superior direito do menu e selecione DJI NEL. Siga as etapas abaixo para vincular o DJI NEL e os óculos. Pressione e segure o botão Liga e Desliga no DJI NEL até que ele emita um BIP e os LEDs de nível da bateria comecem a piscar em sequência. Pressione e segure o botão Liga e Desliga nos óculos até que eles comecem a emitir um BIP e continuamente os LEDs de nível da bateria comecem a piscar em sequência. Assim que a vinculação for concluída, os LEDs de nível da bateria do DJI NEL ficarão sólidos e exibirão o nível da bateria. Os óculos para onde emitir BIPs e a transmissão de vídeo pode ser exibida normalmente. Siga as etapas abaixo para vincular os óculos e o dispositivo de controle remoto. Aqui, o DJI RC Motion 3 é usado como exemplo. Pressione e segure o botão Liga e Desliga nos óculos até que eles comecem a apitar continuamente e os LEDs de nível da bateria comecem a piscar em sequência. Pressione e segure o botão Liga e Desliga no controlador de movimento até que ele comece a apitar continuamente e os LEDs de nível da bateria comecem a piscar em sequência. Assim que a vinculação for concluída, os óculos e o dispositivo de controle remoto para onde apitar e ambos os LEDs de nível da bateria ficam sólidos e exibem o nível da bateria. Se o DJI FPV Remote Controller 3 estiver sendo usado pela primeira vez, desligue o DJI Motion Controller 3 e siga as etapas anteriores para vincular aos óculos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.